Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer a missão mantendo segredos em Zion. Então assim galera, como eu já disse aqui em Zion, vocês vão começar essa quest aqui nessa localização que eu estou mostrando a vocês. Puxar de novo, mais uma vez, para ter a certeza, né? Três vezes. Brincadeira, não era preciso tanto. Tranquilo, vamos continuar então. A gente vai começar essa quest aqui na frente. Esse aqui, costumo ter um cara aqui também para fazer uma quest. Se vocês quiserem, peça que eu coloco na descrição. Vocês vão encontrar essa mulher aqui. Vou fazer um corte e vocês podem ver o resto da história depois. Beleza, a partir daqui galera, a missão se chama essa aqui. Cadê? Ali para cima. Mantendo segredos, aquela que está ali em cima. Ok, segunda. Embora eu tenha selecionado aqui, essa não é essa, tranquilo? Beleza, para concluir essa missão, a gente vai sair daqui. Ups. E vocês vão falar com esse cara aqui que está na frente. Se bem que esse cara que está aqui não era preciso para essa missão, seria para outra. Beleza. Avançando então. Eu vou fazer aqui um corte. A gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui embaixo. Vamos continuar em frente. E vocês vão falar com essa mulher que está aqui embaixo. Essa aqui. Ok? Que é a loja da sucata ou qualquer que seja o nome. Beleza. Depois que vocês falarem com ela, ela vai dar uma dica a vocês de onde encontrar o cara. Que é o cara que você está procurando. Vocês vão vir nessa localização que eu estou mostrando aqui em Westland. Terras Áridas. E vocês vão pregar as pistas. Vão procurar as pistas dele. Vai ter esses monstros aqui. Vou ter que derrotar eles. Vou fazer aqui um corte. Não vale a pena ficar mostrando essas lutas com esses caras. Vocês vão pegar essa pista que está aqui na frente. Vai ter outra pista ali do outro lado. Vou fazer mais um corte que eu vou ter que brigar com esses carinhas que estão aqui. Ok? Agora. Vai ter mais um aqui. Mesma coisa. Vai embora. Beleza. E agora vocês vão pegar essas pistas. Uma é essa. Vai ter outra ali do outro lado. Agora vocês vão encontrar aqui mais outra pista do outro lado. Que vai estar aqui do lado direito. Essa aqui. Vou deixar vocês verem a história aí do lado de vocês. Eu vou fazendo o corte. Beleza? Então. Agora. A gente vai avançar aqui pela frente. Esses bichos chatos aqui para me perturbar. Toma nojento. Vou pegar esse aqui. Tranquilo. A partir daqui. Vamos voltar. Vocês já tem a pista de que vocês precisam para poder encontrar o cara. E vou mostrar aqui normalmente. Não vou adiantar o vídeo. Até podia ter adiantado o vídeo. Mas vou mostrar normalmente aqui para vocês verem onde é que vocês têm aqui. Ou seja. Vocês vão precisar descer. Aqui. Vou mostrar uma maneira mais fácil de vocês descerem. Ok? Tem ali um barco ali que está quebrado. Partido no meio. A maneira mais fácil de vocês descerem. Entrando aqui. É vir aqui pela frente. A gente vai subir esse morrinho aqui. Vocês já sabem que tem aqui um acampamento. Esse que está aqui na frente. E agora a gente vai descer por aqui. Tem um atalho aqui para vocês descerem. Cair. Vamos cair no próximo. E agora vocês vão ativar aqui o atalho. Que é esse aqui. Vai ficar com uma corda lá para baixo. Agora é só descer essa corda. Vamos em direção ali do navio. Quebrado. Que é esse que está aqui na frente. Fiz aqui um corte. Que eu tive aqui umas lutas com os caras. Vou fazer outro. Porque eu vou ter aqui uma luta com esses carinhas que estão aqui na frente. Depois disso. Aqui nesse container. Vocês vão ter uma entrada. E vocês vão encontrar o robô aqui. Vou deixar a história. Vou deixar vocês verem o resto da história do lado de vocês. Vou fazer um corte. A gente vai ter que voltar para Zion. Ele basicamente queria buscar ali umas pernas. Mas depois vocês podem ver direitinho. E aqui vocês falam com ela. E a missão fica completa. Em Zion. Tranquilo? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Vou deixar aqui correndo para quem quiser ver o resto da história. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Ele saiu numa expedição absurda. Para achar um equipamento raro que ia te ajudar a andar. O quê? Então as coisas deram errado e ele ficou preso nas terras áridas. Su. Vem aqui. Quer contar o resto? Enia. Eu. Ah. Então. Su. Me perdoa. Você. Você achou que eu queria andar? Eu. É claro que eu quero. Mas. Olha. Andar seria inútil. Se eu perdesse você. Enia. Me desculpa. Eu me senti tão inútil só esperando e olhando. Eu quis ajudar. Eu só. Só queria ver você andar de novo. Só isso. Sério. Sinto muito. Não faz mais isso. É sério. Nunca mais. Não. Eu. Tchau.